Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um parente do Wordle. O Wordle é aquele jogo de palavras que ficou mundialmente conhecido, que viralizou na internet, pelo Twitter, e que você pode ver aqui no canal, a gente já tem vários vídeos sobre ele. Você vem aqui no Google, digita Nerdle, olha lá, nerdlegame.com. Nerdle, The Dale Numbers Game. Vindo aqui nas configurações, é igualzinho. Você pode mudar a cor de fundo, né? Essa aqui, o que é importante? Permitir respostas comitativas. Qual é a regra? A mais B igual a B mais A. Lembra? A ordem dos tratores não altere o viaduto. Lembra dessa regrinha? Então, é aqui que a gente tá falando. Porque se você deixar isso ativo, se você responder, por exemplo, 10 mais 5 igual... Você pode responder também 5 mais 10, que ele entende. Se você deixar fechado isso aqui, ele não vai compreender. Você vai ter que digitar exatamente o proposto, tá? Se você quer deixar mais difícil, tudo bem. É a sua escolha. O que é importante? Eu posso ter mais de uma operação aqui. Então, eu tenho mais, menos, vezes e dividir. Pode ser que apareçam dois sinais, tá? Mas, você tem que observar as regras da matemática. Então, ele vai sempre computar primeiro o vezes e o dividir, depois o mais e o menos. Que nem na matemática normal. E em alguma posição, você vai ter que deixar o sinal de igual. Então, a primeira dica, né? Pra você que tá vendo, é o quê? Vou deixar dois operadores na sequência, tá? E o sinal de igual. Lembrando que a sequência que você colocar aqui numérica, a operação que você for colocar aqui no exercício, ela tem que bater. Então, não adianta você ficar colocando qualquer número aqui e colocar qualquer coisa de resposta. Não. O que tá aqui tem que ser exato. Tem que ser uma coisa factível, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com alguma coisa do tipo 3 vezes 4 mais 5 igual a 17. Por que a gente tá fazendo desse jeito? Porque aqui eu já digitei dois operadores matemáticos, né? O vezes e o mais. Multiplicação e adição. E cinco algarismos diferentes. Então, três, quatro, cinco, um e sete. Já faço um teste já mais amplo. Vamos ver. Dou enter. Ó. Eu acertei que na segunda posição tem um vezes. Três, quatro e cinco não vão aparecer na minha continha. O mais também não. Tá? O igual é nessa posição, ou seja, a resposta vai ter dois algarismos. E um e sete fazem parte desse meu cálculo. Então, vamos testar na segunda linha. Né? Sete vezes dois, quatorze. Menos seis dá oito. Então, eu vou digitar o quê? Zero, oito. Tá? Testo mais esses algarismos. Vamos ver. Já sei que a minha conta tem oito, um, sete e dois. Vamos continuando. Oito vezes nove dividido por dois vai dar. Oito vezes nove dá setenta e dois. Dividido por dois dá trinta e seis. Vamos ver. Eu sei que o três não vai ter nem o seis, né? Então, tô rei. Opção à toa aqui, né? Mas, ó. Acertei. Olha só. Foi melhor do que eu esperava. Porque eu já sei que vai ter oito vezes nove dividido por alguma coisa. Vai ser igual a isso. Oito. Vezes nove. Dividido por um. Que vai dar setenta e dois. Né? Oito vezes nove dá setenta e dois. Dividido por um dá setenta e dois. Vamos ver se é essa a resposta. Ó! Você ganhou! Eu sou demais! Então, ele coloca aqui toda a sequência de cores, né? De acertos, né? Conforme você foi preenchendo. Então, aqui ele já vai montando a estatística. Vocês vejam que é a terceira vez que eu jogo três games. Uma eu acertei em quatro, que foi essa aqui. E as outras duas em cinco tentativas. E aí, você tem de um a seis. Se você acertar isso de primeira, parabéns! Você é genial, né? Se assistiu bastante o nosso canal, claro. Geralmente, você entra aqui e vê os seus conhecimentos matemáticos. Tá bom? Muito obrigado! Não se esqueçam! Se inscrevam no canal! E até a próxima! Tchau!